Saiba quando precisa trocar a lona de freio da sua moto, certo? Bem simples de identificar. Olha aqui, vocês estão vendo essa setazinha aqui? Essa setazinha era indicativo de que quando ela chegar igual com esse pontinho aqui, está na hora de trocar as lonas de freio. E também tem outro indicativo bem simples também, é quando essa regulagem estiver muito para frente, tipo isso, olha o tanto de espaço aqui, era para ela entrar mais ou menos aqui, se caso a lona de freio estivesse boa, certo? Ok? Mas como ela está ruim, olha só o tanto que a regulação foi para frente. Então isso aqui é um sinal de que as lonas de freio já estão gastas. E a marcaçãozinha da seta já chegou quase perto com um pontozinho de desgaste final. Valeu? Gostou da dica? Compartilha aí, deixa aquele joinha aí, se inscreva no canal Júlia de Motos e até o próximo vídeo, rapaziada. Temos muitos vídeos aqui sobre moto tudo mais.